5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Pra trás. Ture o objetivo A. Atacamos em unidade. Obrigada, filanjo. Estou aqui para cuidar de você. Estou aqui para cuidar de você. Estou me aquecendo. Protocolos de porém. Estou me saturando com o objetivo. Contato a palhação. Estou cercando o objetivo. Juntem-se ao meu redor. Você é galinha. Meu supremo está pronto. Estou mais poderosa. Objetivo A. Volte a carca. Ativa. Dano amplificado. Acercando a água. Estou sob ataque. Você tem minha gratidão. Afastem-se. Juntem-se a mim. A carga falou. Estou transportando a carga. Venham comigo. Ainda precisamos. Ainda precisamos. Pai, junte-o. O que é isso? Oi? O que é isso? 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 O que é isso?